William Bonner, repórter do Jornal Nacional, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score e conseguir crédito em qualquer banco. Confira! Milede Mihaly, ex-de Safadão, revelou falência e perda de milhões de reais. Fase tensa, eu perdi tudo. Milede Mihaly fala sobre falência e momento tenso de sua vida. Milede Mihaly, ex-esposa de Wesley Safadão, foi a convidada especial do podcast No Lucro, da CMN. Durante o bate-papo, a influenciadora comentou sobre diversos assuntos, como carreira, vida pessoal e muito mais. Um deles chamou mais atenção do público, que foi quando a ex-participante de Na Fazenda, da Record TV, expôs um momento bem complicado que passou em sua vida. Para quem não sabe, Milede Mihaly viu seu negócio ir por água abaixo, o que acabou dando um enorme prejuízo, afinal, revelou que perdeu milhões de reais. Segundo ela, tudo aconteceu ao investir em um salão de beleza, que era localizado dentro de um shopping em Fortaleza e por não ter gestão no ramo da atividade escolhida, perdeu muito dinheiro. Mas sobre o assunto. Milede Mihaly revelou ao podcast que investiu mais de 1,5 milhão de reais no projeto, antes de empreender no ramo da moda, onde atualmente, vem colhendo os lucros do novo investimento. Além disso, conseguiu ter um grande sucesso na mais nova empreitada. Na ocasião, a ex-esposa de Wesley Safadão comentou que o período em que viu seu sonho e investimento acabar, foi um dos momentos mais tensos e complicados de sua vida, afinal, apostou tudo o que tinha nele. Eu já fali um negócio, eu já fui à falência. Antes de empreender na moda, eu me aventurei em um salão de beleza. Aí o que aconteceu? Eu não tinha expertize nenhuma, fiquei nadando, nadando contra a maré e aí realmente esse salão veio à falência e eu perdi muita grana, começou ela. E continuou, isso foi bem louco, foi uma fase bem tensa na minha vida. Eu perdi muita grana, acho que mais de 1,5 milhão. Foi uma coisa de falta de experiência, gestão, faltou tudo na verdade. William Bonner, repórter do Jornal Nacional, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score e conseguir crédito em qualquer banco. Confira!